E na noite desta quarta-feira, na rodovia Washington Luiz, no quilômetro 268, um grave acidente foi registrado. Segundo informações, um caminhão baú colidiu na traseira de um caminhão bitrem, entre o posto Bambina e o posto Morada do Sol. O caminhão baú acabou tombando na via e pegou fogo. O motorista do caminhão conseguiu sair antes de ser atingido pelas chamas e sofreu apenas ferimentos leves. As imagens chamam a atenção por conta do incêndio, viaturas do Corpo de Bombeiros e também da concessionária fizeram a contenção das chamas, que levou em torno de uma hora. A pista, nesse período, ficou totalmente interditada. O caso foi registrado em boletim de ocorrência pela Polícia Rodoviária e deve ser investigado agora pela Polícia Civil. Agora, o que o caminhão transportava, Boa Senhora? Você tem essa informação ou não, hein? Não, a carga dele não foi divulgada. Mas era uma carga bem inflamável, né? Porque olha só, né? Olha só a proporção do incêndio. Quem passava, com certeza, ficava até assustado. Por isso que chegou a informação de que tem uma família dentro do caminhão e tal, mas não tem nada disso. Graças a Deus não tivemos aí nenhuma vítima. Tivemos, sim, aí muita claridade ali naquele local, porque era um incêndio feio, né? É, era observado à distância, né? Vários bairros ali, margem da rodovia, se assustavam com as chamas, né? Um trecho muito movimentado, porque como o Boiol diz, fica frontal ali a dois postos, né? Um em cada sentido com um movimento muito grande. Esse horário também de muito fluxo. Então, quer dizer, a coisa ganhou uma proporção muito grande, mas as consequências foram só materiais. Não teve danos graves humanos, e isso é o mais importante. Mas foi realmente uma cena registrada na Washington News, em Araraquada. Obrigado ao Chico de Assis, que mandou aí todo o material, né? Foi isso mesmo, o Boiol? Exatamente. Ele mandou pra gente no zap, né? Essas imagens. A gente não teve como chegar lá no local a tempo de fazer as imagens, mas ele mandou pra gente essas imagens do momento ali do incêndio, que chamou a atenção, né? Agradece Chico de Assis por tanto. Muito obrigado. Jornalista é pra isso, né? Ouviu a coisa e sempre presta aí uma colaboração. Muito obrigado, Chico. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, pra você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho pra que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.